Bom dia a todos, agradeço enormemente o honroso convite, essa oportunidade de participar desse debate com um público tão seleto, em especial compartilhando na mesa de dois ícones do direito tributário, motivos de minha admiração e inspiração. Me sinto muito honrado estar ao lado do professor Marco Aurélio e também do professor Brigagão, que prestaram já um serviço imensurável e nominável para o direito tributário brasileiro. Fico muito honrado. Nós temos aqui, no tema de sanções em matéria tributária, algumas dessas ideias estão condensadas nesse livro, Direito Tributário Sancionador, que já foi publicado há alguns anos e eu tenho maturado um pouquinho, talvez em excesso uma segunda edição, mas muitas das ideias que nós vamos conversar estão aí. O tema de sanções tributárias é um tema que nos instigou, especialmente pela ausência de normas gerais sobre o tema. Não posso dizer ausência, mas talvez uma escassez dessas normas gerais. A principal norma geral que nós temos no ordenamento jurídico tributário brasileiro é o CTN. Abaixo da Constituição, eu arrisco dizer que é a principal fonte normativa que nós temos e que vigora já há bastante décadas, desde a década de 60. E o CTN, que é uma genuína lex legum, é uma lei sobre como fazer leis, ela se dirige em especial aos legisladores ordinários da União, dos Estados e dos municípios, ele foi extremamente lacônico no tema de sanções. Nós temos ali alguns poucos dispositivos tratando sobre responsabilidade pela prática do ilícito, no 136, 137, alguns outros artigos esparsos, o 138 de denúncia espontânea e alguns outros dispositivos esparsos que nós iremos comentar, mas, de forma geral, nós nos ressentimos de normas gerais um pouco mais assertivas, um pouco mais diretivas, traçando características tanto das infrações como também das sanções. E resultado desta ausência ressentida de normas gerais, nós temos ordenamentos muito díspares. Nós temos a legislação federal, a legislação de 27 unidades federativas e de mais de 5.000 ou quase 5.600 municípios, dispondo sobre formas, às vezes, muito díspares a respeito do tema. Pois bem, a ausência de normas gerais, então, nos força a tentar buscar, na teoria, limites, restrições, diretivas que devem inspirar tanto o legislador ordinário como também o aplicador destas sanções. E aprendi com o professor Marco Aurélio há muitos anos, análise funcional, e realmente ela é muito útil. Quais são as funções da sanção? E vamos partir deste ponto. As sanções, basicamente, elas podem exercer, nós identificamos, quatro diferentes funções. Uma função preventiva, quando a sanção exerce uma função inabstracto. Uma função quando ainda não se praticou ilícito e busca-se, na verdade, inibir os predispostos à prática do ilícito mediante a ameaça de uma consequência indesejável. Então, não vou deixar de pagar o imposto para não sofrer aquela penalidade. Então, vou cumprir o meu dever. Existe também uma função didática que a sanção acaba tornando mais clara qual é a conduta desejável, que é exatamente a conduta inversa que lhe é pressuposta. Então, quando diz deixar de pagar o imposto, pena tal, da norma sancionadora fica mais claro qual é o dever que deve ser cumprido. O Kelsen, talvez um pouco de exagero na glorificação do ilícito, teve um grande mérito de trazer o ilícito para dentro do sistema do direito, enaltecendo o seu valor, mas às vezes pode ter exagerado um pouquinho na dose, chegava a dizer, nós precisamos da norma sancionadora. Não precisa nem de uma norma que estabeleça o dever jurídico. E um exemplo que nós temos é, no nosso ordenamento, não existe uma lei, e não é necessário uma lei, dizendo que existe o dever de preservar a vida do nosso semelhante. Esse dever já se extrai da norma penal, que diz, se matar alguém, pena privativa de liberdade. Então, existe uma função didática que não pode ser desprezada, já que a legislação tributária é bastante complexa. Uma função repressiva ou punitiva, aqui quando há a atuação da norma em concreto. Quando ocorre o pressuposto fático, que é sempre a prática de uma ilicitude, então é a reação do ordenamento jurídico que busca reprimir, que busca punir a prática infracional. E uma quarta função possível é uma função indenizatória. Quando se pratica algum ato que gere dano, essa prática, ela enseja a incidência de uma sanção indenizatória que busca a reparação desse dano. Então, são algumas funções que nós identificamos e nós entendemos que é possível haver cumulações de sanções decorrente de um único ato, desde que tenham funções preponderantemente distintas. As funções indenizatória e punitiva, por exemplo, são cumuláveis, porque tem pressupostos distintos, muito embora algumas vezes se confundam. O pressuposto fático de uma sanção repressiva é sempre a prática da ilicitude. E o pressuposto fático de uma sanção indenizatória é a lesão, é o dano, que muitas vezes decorre de um ilícito, e por isso muitas vezes se confundem. Mas são pressupostos distintos. É possível se aplicar uma sanção indenizatória sem prática de ilícito. É possível que alguém sofra um dano que não decorra de um ilícito. O Estado, quando faz alguma desapropriação indireta, por exemplo, realiza uma obra pública que causou prejuízo a um proprietário de um imóvel adjacente. Sem ter feito a sua desapropriação, o Estado não realizou nenhum ato ilícito. Mas há um prejuízo que pode, eventualmente, ser objeto de uma indenização. Então, é possível haver cumulação de uma sanção repressiva e de uma sanção indenizatória, desde que, da prática da ilicitude, também tenha ocorrido um dano. O que nós vamos comentar um pouquinho é quando há acumulação de sanções com função repressiva. Aí nós temos um princípio do Nebiseniden que desafia a argúcia dos estudiosos em busca de uma solução que não é fácil. Vamos ver daqui a pouquinho. Então, é possível a acumulação de sanções em uma única sanção. Uma única norma, ela pode exercer várias funções. Então, uma norma sancionadora, ela pode exercer a função didática, a função preventiva. Atuando em concreto, pode exercer a função punitiva ou indenizatória. Uma única sanção só não tem, só não consegue exercer ao mesmo tempo uma função punitiva e indenizatória. Vai ser uma ou outra. E por essa razão, se pode ter sanções punitivas e indenizatórias coincidindo sobre um único ato ilícito do qual decorra uma lesão. E as sanções punitivas e indenizatórias, elas têm limites, pressupostos distintos, limites distintos. O pressuposto fático da sanção punitiva, falamos, é a prática do ilícito. Quais são seus limites? Vamos falar um pouquinho a respeito deles. Na sanção indenizatória, seu pressuposto fático qual é? Não é a prática do ilícito, mas do dano, que eventualmente pode decorrer de um ilícito. E qual é o seu limite quantitativo? Ele deve guardar proporção direta com a maior exatidão possível ao dano que busca reparar. Então, aqui nós temos limites objetivos, quantitativos, que devem ser perseguidos quando dá aplicação da norma, seja pelo legislador ou pelo aplicador da sanção. A sanção punitiva, portanto, tem como pressuposto, falamos, o ato ilícito. Quais são os limites? Os limites devem ser extraídos da reprobabilidade da conduta, do grau de culpa, eventual reincidência, aspectos subjetivos, quando se trata de repressão à prática de ilicitude. E aquela sanção mais comum e eu diria mais adequada à repressão do ilícito estritamente fiscal são as multas. Sanções que não sejam pecuniárias devem ser absolutamente excepcionais, foram rechaçadas pela jurisprudência tradicional do Supremo, admitidas mais recentemente no case American Virginia, mas numa situação absolutamente excepcional. E a sanção indenizatória, o pressuposto fático não é a prática de ilícito, é a ocorrência de um dano e seus limites. Ela deve guardar, deve ter a extensão mais exata possível ao dano que busca se reparar. E na legislação tributária, qual é a sanção que exerce a função indenizatória? São os juros moratórios, atualmente cobrados à taxa Selic. A natureza indenizatória dos juros incidentes sobre o creche tributário inadimplido, ela nos parece muito clara na medida em que quando o Estado deixa de arrecadar por força do inadimplemento de um sujeito passivo, o Estado que tem compromissos e dotações orçamentárias e compromissos a honrar, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar dinheiro na economia popular. E para estimular investidores a comprarem títulos da dívida pública para fazer essa captação, o Estado tem que remunerar. E ele remunera com qual base? A taxa básica é exatamente a Selic. Então, a Selic é a cobrança do inadimplente, a indenização do Estado pelo custo de captação decorrente de seu inadimplemento. Então, exerce uma função indenizatória e nos parece guardar uma proporção com o dano decorrente da inadimplência. Uma outra questão também muito relevante é nós indagarmos a respeito da natureza jurídica das sanções. Por quê? Porque a natureza jurídica de uma sanção ela é determinante de seu regime jurídico. Nós buscamos diferenciar natureza de função. Há autores que às vezes falam como a função, a sanção tem uma função indenizatória, então ela tem natureza civil. Nós não concordamos. A função é uma coisa e a natureza jurídica é outra coisa. Nós temos sanções indenizatórias no direito tributário, no direito penal, no direito civil, no direito do trabalho. Então, a função indenizatória, ou qualquer que seja a função, não vai determinar a natureza jurídica. A função repressiva não é exclusividade do direito penal. Nós entendemos que a natureza jurídica ela decorre da natureza jurídica de uma sanção, decorre da natureza jurídica do ilícito que lhe é pressuposto. Então, se é tipificado penalmente um ilícito, um fato ilícito, a pena que lhe será combinada tem natureza penal. Se existe um ilícito de natureza tributária erigido na legislação tributária que decorre no exercício da competência tributária e esse é um ponto muito interessante, a competência para erigir o ilícito e a sanção tributária extra penal ela acompanha a repartição do ius tributante. Então, a natureza jurídica será tributária se o ilícito que lhe for pressuposto for tributário e assim por diante. Em torno das sanções tributárias nós identificamos três principais correntes ao longo da história. Uma corrente que sustentava ter uma natureza administrativa, uma corrente que se firmou na Alemanha, muito centrada pela competência, seriam normas de autoproteção da administração pública e muito centradas também difundidas pela competência da aplicação. Como elas são aplicadas pela administração pública teriam naturezas administrativas. Nós também entendemos que a competência para aplicação ou para imputação da sanção não é determinante de sua natureza jurídica. E nós temos algumas causas de superação dessa corrente. Na Europa, a principal causa de superação foi a insubordinação das sanções administrativas, caso tivesse uma natureza administrativa, aos princípios gerais da repressão, que são normas oriundas em sua grande parte do direito penal. Não sujeição aos limites impostos ao ius puniendi, já que teriam outro fundamento, não decorreriam, não seriam derivadas do ius puniendi, não sujeição aos limites impostos ao ius tributandi, e aí se despreza a necessidade de um regime jurídico próprio das multas e sanções tributárias. Muitas vezes que se distancia do regime geral das sanções impostas pela administração pública em matéria não tributária. A segunda corrente surgiu tendo como principal fundamento a unicidade do poder punitivo e com um propósito que nos pareceu muito claro, vendo as decisões de alguns tribunais europeus, sobretudo o Tribunal Constitucional Espanhol, era o objetivo de sujeitar as sanções de natureza tributária aos princípios ditos, princípios gerais da repressão ou normas gerais do ilícito em sua grande maioria oriundos do direito penal. E aqui nós não estamos sustentando nenhuma prelazia ou superioridade do direito penal sobre o direito tributário ou qualquer outro ramo do direito. O que nós estamos reconhecendo é que o direito penal tem maior maturidade no tratamento do ilícito. O direito penal trata da ilicitude quando se quer existir o direito tributário enquanto um ramo didaticamente autônomo do direito. Então é natural que diferentes ramos do direito se inspirem no direito penal ao construir seus regimes ou seus subsistemas repressivos. E na Europa prevaleceu esse fundamento e lá prevalece de forma geral que as sanções tributárias têm uma natureza penal. Aqui nós encontramos ao refletir sobre o tema alguns óbvices em aderir a esta corrente. Primeiro a competência legislativa. Se a gente chegar à conclusão que a sanção tributária tem natureza penal a competência seria privativa da união entre nós. e não é assim que acontece. Nós já comentamos que a competência para disciplinar sanções e infrações tributárias acompanha a repartição da competência tributária. Então as sanções tributárias elas defluem do IUS tributante. São derivadas do IUS tributante. As sanções penais entre nós estão jungidas ao princípio da reserva jurisdicional e assim não acontece com as sanções tributárias que são aplicadas pela administração pública. Não há competência imputativa do Ministério Público para sanções estritamente tributárias aquelas imputáveis aos ilícitos tributários extra-penais. Quem imputa é o agente administrativo competente para realizar o lançamento para fiscalizar e cobrar o tributo. A intransmissibilidade da pena é um princípio que pode irradiar influências também sobre o direito tributário mas com conformações a casos sobretudo de sucessão empresarial em que nós entendemos que ele não deve se aplicar. Então não teria uma natureza penal. A necessidade de se reconhecer limites quantitativos e qualitativos próprios o ilícito exclusivamente tributário já antecipamos aqui um tema tangenciado pelo nosso presidente entendemos que sanção privativa de liberdade não pode ser oposta à prática ou imposta à prática de um ilícito estritamente tributário e há fatores de aproximação sem dúvida nenhuma entre a sanção tributária e penal mas há também fatores de distinção que são muito relevantes aqui nós listamos alguns deles então nós nos filiamos a uma corrente que entende que a sanção tributária tem natureza jurídica tributária existe um regime jurídico próprio como nós falamos a natureza jurídica de uma sanção em nosso entender ela decorre da natureza jurídica do ilícito que lhe é pressuposto ou do dever jurídico não observado para a sua imposição entendemos também e essa é uma conclusão muito relevante que as sanções tributárias elas defluem do ius tributande seu fundamento não estaria no ius puniende não seriam normas simplesmente de autoproteção da administração mas elas derivam exatamente do ius tributande por essa razão que a competência tributária para sua tipificação e combinação de suas penalidades acompanham a repartição da competência tributária portanto elas se sujeitariam aos limites próprios ao poder de tributar princípio da legalidade em matéria tributária princípio da vedação do efeito de confisco sabemos que sanção não é tributo mas ainda assim entendemos que enquanto emanações derivações do ius tributande devem se sujeitar ao princípio que veda efeito de confisco e aqui temos amparo no entendimento prevalente na jurisprudência do Supremo e porque não capacidade contributiva quando as primeiras vezes falei de princípio de capacidade contributiva sobre o tema de sanções tributárias gerei reações assim muito enérgicas no sentido contrário quase falando uma heresia mas a própria sanção penal quando se aplica a multa o código penal que são disciplina ilícitos muito mais gravosos prevê na aplicação da multa que deve-se respeitar a capacidade econômica do acusado ou do condenado se nós temos duas pessoas que são coautoras na prática de um ilícito tributário o Paulo Maluf e talvez o seu motorista vai se aplicar uma sanção para Paulo Maluf e seu motorista na mesma intensidade ela certamente não será sofrida na mesma intensidade então para que haja uma punição equânime nós reconhecemos e entendemos que a capacidade contributiva não deveria ser desprezada como o é no nosso ordenamento então o reconhecimento da natureza tributária gera algumas conclusões um regime jurídico próprio do direito tributário limites quantitativos e qualitativos próprios e essa conclusão ela não impede não é incompatível com a sujeição das sanções tributárias a limites decorrentes do direito penal mais uma vez nós falamos o direito penal tem maior maturidade no tratamento do ilícito fiscal muitas normas que limitam o poder repressivo do estado servem podem servir de inspiração e muitas delas podem ser reconhecidas como sobreprincípios ou princípios gerais que exercem influência sobre toda a orbe jurídica irradiando influências sobre outros ramos do direito podendo haver uma transposição de um princípio ou norma do direito penal para outros ramos do direito outros subsistemas por ação expressa do legislador quando o legislador expressamente assim prevê ou de forma até mesmo implícita nós entendemos que existe portanto uma comunicabilidade de princípios do direito penal a outros ramos do direito o direito tributário entendemos que ele é permeável a tais influências e de forma expressa alguns princípios que limitam a atividade de repressão ao ilícito ou estritamente fiscal foram incorporados no CTN falamos que foram poucos artigos e que não permite uma sistematização talvez como desejável fosse mas há alguns artigos sim no CTN que acabaram incorporando alguns princípios que limitam a atividade repressora do estado como a legalidade a retroatividade benigna que está lá no artigo 106 inciso na verdade inciso 2 do CTN a interpretação mais favorável ao acusado a própria denúncia espontânea tem uma indisfarçável inspiração no direito penal penal quando há esta transposição de um do direito penal para outro subsistema do direito é normal que haja conformações então por exemplo a retroatividade benéfica lá no direito penal ela afeta a coisa julgada ao transpô-la para o direito tributário o legislador decidiu preservar a coisa julgada porque o objetivo não era ensejar direito de pedidos de repetição de multa já paga não era isso que se buscava então ela ocorre no direito tributário mas no direito tributário ela não afeta coisa julgada diferentemente do que ocorre no direito penal então essas adaptações ou conformações elas podem e por vezes devem ocorrer no caso da denúncia a comunicabilidade tácita existe uma série de outras de outros princípios normas gerais garantias que surgiram foram maturadas forjadas lapidadas no decurso da história no direito penal e que eventualmente podem irradiar influências também sobre o direito tributário irretroatividade da Alex Gravior tipicidade da conduta ilícita nebis in idem princípio da verdade material vedação da analogia em Malan Parten culpabilidade individualização da sanção e dosimetria da pena da sanção personalidade ou intranscedência da pena que nós comentamos que existem alguns limites nessas transposições e adequações respeito a capacidade econômica do condenado concurso formal de infrações às vezes nós nos ressentimos da ausência de normas no direito tributário onde há obrigações repetidas ao longo do tempo obrigações acessórias que se repetem sucessivamente como por exemplo dever de emitir uma nota fiscal se por algum erro de parametrização é emitida uma nota fiscal com algum erro com algum equívoco essa infração ela vai se repetir ao longo do tempo então é de se esperar alguma fórmula alguma solução adequada à prática desse list e muitas vezes nós nos ressentimos da ausência dessa norma e o direito penal ele pode fornecer algumas inspirações e algumas soluções interessantes a denúncia espontânea comentando rapidamente esse instituto tem duvidosa inspiração no direito penal é uma mistura o legislador tributário ele misturou os requisitos do arrependimento posterior com os efeitos do arrependimento eficaz então houve a incorporação expressa de um princípio geral da repressão que traz um efeito que é a exclusão de qualquer responsabilidade pela prática infracional existem requisitos muito brevemente a autodenúncia deve ser acompanhada do pagamento do tributo devido ela precisa primeiramente anteceder qualquer procedimento da fiscalização competente a apurar aquela prática infracional e deve ser acompanhado o pagamento do tributo devido com os acréscimos de juros há uma controvérsia se o pagamento seria a única forma de extinção da obrigação tributária apta a atrair os efeitos da denúncia espontânea quando a legislação prevê outras formas de cumprimento da obrigação como por exemplo via compensação nós entendemos que a compensação acompanhada da autodenúncia também deveria irradiar os efeitos do artigo 138 mas há decisões em sentido contrário no CARF numa interpretação mais literal ao dizer que este instituto se restringiria ao pagamento estricto senso a jurisprudência do STJ tem maltratado o instituto da denúncia espontânea são diversas decisões do STJ que ao longo do tempo amesquinharam a eficácia do artigo 138 do CTN primeiramente entendeu-se que para irradiar os efeitos do artigo 138 e elidir a prática a responsabilidade pela prática do ilícito tributário o pagamento tinha que ser à vista mesmo quando a legislação prevê a possibilidade de pagamento parcelado depois entendeu que a denúncia espontânea não se aplica ao descumprimento de obrigações acessórias ou infrações formais e aqui nós discordamos o código quando erige o dever ou requisito do pagamento do tributo devido ele ainda fala se for o caso então há hipóteses de cabimento do instituto em que não é caso de ter tributo devido e quando se pratica uma infração sem haver tributo devido exatamente quando há o descumprimento de uma obrigação acessória mas o STJ entendeu que não se aplica a obrigações acessórias somente obrigações principais ou seja obrigação de pagar tributo e por fim coroando o amesquinhamento do instituto da denúncia espontânea o STJ editou a súmula 360 quando entendeu que a denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando regularmente declarados e aqui nós vemos um exemplo de aplicação de proporcionalidade às avessas o benefício da denúncia espontânea de acordo com esse entendimento do STJ fica restrito àquelas infrações acompanhar infrações materiais não pagamento de tributo que não sejam acompanhadas das declarações devidas então quando se pratica crime se pode ter o benefício da denúncia espontânea mas quando o contribuinte é honesto e declara o tributo devido e por alguma razão não pode pagar ele não pode ter esse benefício o que nos parece um absoluto contrassenso o princípio do nebis in idem é um tema que nos parece ainda em aberto e que precisa ser explorado em nosso sistema tributário isso por que razão dependendo da opção do legislador é uma política é uma decisão política a repressão ilícito tributário pode se dar com normas estritamente tributárias sanções estritamente tributárias ou pode também o direito penal ser convocado a reprimir a prática de alguns ilícitos de índole fiscal cada vez mais comum o direito penal tem se espraiado como uma fórmula redentora da ausência de eficácia das normas jurídicas o direito penal está se embranhando por todos os cantos do nosso ordenamento jurídico e no direito tributário ele já o fez há bastante tempo o nebisinidem alguns dizem ter origem no direito romano essa origem pode até ser muito antes muito anterior ao direito romano mas no direito penal foi que ele se sedimentou como uma garantia fundamental e decorre deste princípio a impossibilidade de punição sobre o mesmo fato ilícito mais de uma vez ninguém pode ser punido mais de uma vez atualmente a doutrina tende a considerar o nebisinidem um princípio geral do direito que deve se manifestar onde quer que haja potestade punitiva tem como destinatário o legislador então o legislador não deve prever mais do que uma sanção para a prática de um ilícito também aos aplicadores da lei que não devem aplicar mais de uma sanção punitiva a prática de um único ilícito não pode haver uma cumulação de sanções se elas se estas sanções exercem a mesma função então se nós temos duas sanções com função punitiva não podem ser aplicadas simultaneamente ou cumulativamente tem que escolher qual delas será aplicada se nós temos duas sanções com função indenizatória não pode aplicar as duas senão nós teremos um enriquecimento sem causa não apenas a reparação do dano mas nós vemos de forma cotidiana na nossa prática do dia a dia acumulação de sanções impostas pela administração pública sanções de natureza que entendemos ser tributária e depois aplicação de sanções pelo direito penal e entre nós essa prática esse hábito é visto com naturalidade e meu objetivo aqui é trazer uma provocação por que isso é natural por que nós nos conformamos com isso ou há motivos para não nos conformarmos com isso nós entendemos que este é um mau hábito e que impede a aplicação do princípio da proporcionalidade no caso concreto por que razão nós temos uma duplicidade de instâncias punitivas o que ficou muito claro na repressão à corrupção que ali não há uma duplicidade de instâncias punitivas mas sim uma pluralidade de instâncias punitivas depois do advento da lei anticorrupção nós temos Ministério Público CGU TCU Receita Federal também com autos de infração altamente punitivos CAD todas as instâncias voltadas a punir a prática de um ilícito e a pergunta que requer uma resposta como aplicar princípio da proporcionalidade numa visão conjuntural em menor proporção nós temos isso na repressão ilícito fiscal pode um juiz penal ao aplicar uma pena contra o crime contra a ordem tributária ele pode e deve aplicar a proporcionalidade e aplicar a sanção penal de forma proporcional mas quando há ilicitude há um crime contra a ordem tributária necessariamente houve um ilícito tributário a antijuridicidade do crime contra a ordem tributária ela decorre do direito tributário ela não está no direito penal aqui o direito penal é um direito de superposição o ilícito está no direito tributário se não houver ilícito no direito tributário não há ilícito a ser reprimido no direito penal e este mesmo ilícito ele também será punido pela administração pública idealmente com observância da proporcionalidade mas muitas vezes se você somar a sanção aplicada pela administração e a sanção aplicada pelo juízo penal ela pode se revelar desproporcional ao ilícito porque são instâncias independentes tem uma certa interdependência eu diria cronológica que foi assentada pelo supremo a ação penal só poderá ser iniciada após a conclusão do processo administrativo mas ainda assim podem ser já acumulação de sanções aqui tem alguns requisitos para observância da violação ou violação do Nebis e Nidem mas eu vou ser mais objetivo porque o meu tempo aqui já está esgotado e eu não posso de forma nenhuma tomar o tempo do professor Marco Aurélio que vai falar certamente temas muito mais palpitantes interessantes do que estou aqui abordando então nós temos talvez a necessidade de forjar um princípio de interdependência das instâncias punitivas em outros ordenamentos jurídicos esse tema ele não passou desapercebido e existem processos distintos um processo para cobrança do tributo um outro processo separado para aplicação de sanção jungidos a princípios distintos a responsabilidade pelo pagamento do tributo decorre do fato gerador tem como fundamento capacidade contributiva a imposição de sanção decorre da prática de ilícito e deve ter como fundamento não capacidade contributiva mas sim culpabilidade a respeito da culpabilidade nós temos algumas correntes que se firmaram em torno do artigo 136 do CTN o artigo 136 do CTN ele tem uma redação que foi objeto no meu sentir de uma interpretação assodada que chegou à conclusão de que a responsabilidade pela infração tributária ela é objetiva o que o código diz o código diz salvo disposição de lei em contrário então pode ser que o legislador pense de forma diferente e assim disponha a responsabilidade por infrações da legislação tributária então veja isso de natureza tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade natureza e extensão de seus efeitos então independe da intenção o que se entendeu inicialmente em torno desse tema e se firmou uma corrente que independeria da culpa e na verdade intenção é um conceito mais estrito do que culpa é um conceito muito mais estreito aqui o CTN não fala que ela independe da culpa fala que ela independe da intenção então primeira corrente o legislador teria adotado a responsabilidade objetiva pela prática de infrações fiscais não delituosas confundindo talvez a intenção e culpa não percebendo essa distinção jurisprudência do STJ acata esta corrente entrou nessa onda muito embora há vários precedentes do STJ que diz expressamente até na emenda do julgado é até engraçado a responsabilidade pela prática do ilícito fiscal ela é objetiva mas deve-se levar em consideração a boa-fé do agente ou seja se ela é objetiva a boa-fé é irrelevante se a boa-fé é relevante ela não é objetiva já que a boa-fé é um aspecto subjetivo uma segunda corrente veio tentando amenizar e aqui já temos uma geração de tributaristas de finestirpe de escol e que disseram ela é tolerável e entenderam como juridicamente tolerável porque há temperamentos o código adota o princípio da interpretação mais favorável ao acusado nós temos a equidade que permite uma dosimetria ao caso concreto tem retroatividade benigna tem a denúncia espontânea infelizmente esses temperamentos eles são no mais das vezes ouvidados pelos aplicadores da norma denúncia espontânea já comentamos ela foi amesquinhada não se aplica praticamente aos tributos sujeitos a lançamento por homologação que são quase todos hoje em dia a interpretação mais favorável ao acusado ela no mais das vezes não é aplicada pela administração inclusive nos tempos que nós vivemos é até compreensível se algum auditor fiscal deixar de aplicar uma multa mesmo que convencido de ser de haver dúvidas que justifiquem a não aplicação ele poderá ser questionado o ministério público amanhã pode vir questionando imputando responsabilidades então resultado não se aplica a equidade que requer a dosimetria é o caso concreto quando o código traz a equidade como técnica de integração impõe um limite a equidade não pode ensejar a dispensa do pagamento de tributo então qual é o campo propício ao emprego da equidade exatamente o campo de sanções por equidade buscando extrair da norma eventuais excessos pode-se aplicar uma sanção menor do que aquela prevista em lei ou pode até deixar de aplicá-la quando a proporcionalidade assim demandar mas ela não é aplicada mas essa segunda corrente entendeu que seria tolerável porque haveria estes temperamentos uma terceira corrente mais radical que diz o 186 é inconstitucional e aí são os criminalistas quando vem da opinião no direito tributário isso é um absurdo repressão sem culpa não existe e uma quarta corrente que nos parece uma corrente até bastante sedutora entende que a responsabilidade ela é objetiva mas ela admite uma presunção de culpa por que razão? por força da praticidade o fisco não tem condição numa gestão em massa de ficar demonstrando a culpa em cada caso então há um sopesamento de princípios a praticidade ou praticabilidade da aplicação acaba se sobrepondo sobre a presunção de inocência que vem lá do direito penal que irradia influências no direito tributário mas que é objeto de sopesamento e cede espaço à praticidade esta corrente quando se fala de presunção de culpa parece algo que gera um desconforto mas a presunção de culpa é muito melhor do que responsabilidade objetiva porque a culpa ela é matéria de defesa e a ausência de culpa se comprovada afastará a responsabilidade pela prática infracional ela é muito melhor do que a responsabilidade objetiva e o efeito dela meramente é de deslocamento de ônus da prova então nós tendemos a nos filiar a essa corrente somos simpáticos a essa corrente porque ela reconhece a natureza subjetiva do ilícito e isso nos parece primordial e uma quinta corrente que trouxe para o âmbito do direito tributário a teoria da imputação objetiva a evitabilidade da ação ela é imprescindível a configuração do ilícito punível e aqui nós temos como autores inspiradores dessa corrente os alemães Roxin Jacobs Frisch Pup e aqui no Brasil Daniela Vitor defendeu um trabalho no FMG muito interessante apesar de ser procuradora da fazenda pública ela defendeu um trabalho extremamente interessante e essa teoria garante ao acusado o direito de demonstrar que a infração ela é imputada decorre de atos alheios contrários a sua vontade o que ele diria a sua responsabilidade então essas são estas correntes teria aqui algumas outras provocações a fazer mas em respeito ao professor Marco Aurélio e em respeito especialmente a vocês para que possam ouvi-lo eu vou interromper aqui a minha apresentação ficando à disposição de vocês para nos debates voltarmos a conversar sobre o tema que vocês acharem pertinentes agradeço enormemente a atenção de vocês muito obrigado agradeço